Nesta terça-feira, a deputada Simone Pereira estará na Câmara Federal participando do lançamento da Comissão Mista de Defesa e Direitos da Primeira Infância. Aqui na Assembleia Legislativa, ela preside esta comissão. Essa casa instalou a Frente Parlamentar da Primeira Infância recentemente. Eu tive a honra de ser convidada pelo presidente para estar conduzindo. E nós recebemos um convite da Frente Mista Parlamentar, que é formada pela Câmara e pelo Senado, para compor a Rede Nacional da Primeira Infância. Então, nós vamos estar lá. Vai ser o lançamento da rede. Fiquei muito feliz porque são dois estados do Nordeste que vão estar, a princípio, participando dessa rede, Pernambuco e Piauí. Então, a gente vai estar lá dando a nossa contribuição, trocando ideias, vendo como é que as frentes parlamentares estão funcionando nos outros estados, para que a gente possa buscar a excelência dessa política de proteção e de garantia de direitos da primeira infância. Em maio, a parlamentar volta à Brasília, dessa vez no Senado, para compartilhar o Estatuto da Pessoa com Obesidade aqui do Piauí. Nossa lei foi a primeira do Brasil. Não existe uma legislação a nível nacional que trate de vários segmentos de política pública. e a senadora Jussara Lima está organizando uma audiência pública lá no Senado Federal para que a gente possa discutir e a gente possa ter uma lei a nível nacional para que trate o problema da obesidade com respeito e com cidadania.